Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa atitude de Zanin, será que ele é um tarai e dor aí do atual comandante, né? Não seria uma notícia ruim, né? Mas o negócio é que ele estaria meio que sozinho ali, não teria muita força para ajudar o país, deve ter percebido o caminho rumo que o Brasil está tomando e deve ter dado ali um pouco de caráter, né? Cair um pouco na consciência, porque a pessoa precisa estar muito consciente para fazer o que eles estão querendo fazer. Olha como está lá na Argentina, né? E quem fez tudo isso? Não foi a direita. Não foi. Agora a Argentina tem a oportunidade de colocar alguém lá com viés de direita para tentar recuperar isso que aconteceu para daqui a alguns anos o outro barbudinho chegar lá e falar que quem destruiu o país foi a de direita conservadora, né? Igual aconteceu aqui. Estamos na torcida aí pela Argentina para que eles se recuperem o mais rápido possível.